Alguém me presta um telefone, por favor Quero falar com ela, quero falar com ela Senão o peito desse homem, vai explodir de amor Tô com saudade dela, tô com saudade dela Coração tá doendo demais, sem ela em minha vida Tenho mesmo é que voltar atrás, não vejo outra saída Eu pensei que pudesse esquecer, esse amor e paguei de durão Quebrei a cara, não consegui e me arrependi Quero pedir perdão, eu não sei se ela vai me atender Mas preciso fazer essa ligação Alguém me presta um telefone, por favor Quero falar com ela, quero falar com ela Senão o peito desse homem, vai explodir de amor Tô com saudade dela, tô com saudade dela Tô com saudade dela E aí E aí Legenda Adriana Zanotto